caramba 2 tudo fechadinho taca 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 ataquei o droper aqui pra nós pegar vai pegar pode a morar o muro é persistente calma vai analisar o cara não me quer analisar não, me arrumar o carro nós estamos fudidos, nós estamos bem debaixo do monte vocês estão bem debaixo vocês estão o caralho vocês estão sem bombol vou voltar a cozinhar um sufuro aqui botei a cozinhar um sufuro para nós nós é ousado carai, desmantelou só louco a casa peraí, peraí tem um blindado ali do lado vocês vão se matar? eu espero que eu estou jogando quase que se mataram não sei quem me jogou eu espero não dois drops é nosso já os gringos os gringos vão aparecer aqui vai mesmo eu estou olhando o morro aqui mano tem 100 gringos agora quantos? um cento eu não blindar ali? é falta? vamos 700 de vida ainda desce do lado aqui se quiser que eu calma ai melhor para nós se matar vou pegar o drop vou pegar o drop vou pegar o drop oh mais 10 c4 sempre mineradora aqui aqui, peguei o outro uma mineradora, põe a c4 nessa cara peguei o outro drop peguei o outro, não tinha nada que que oh ta dando, ta raidando olha ai, olha o ouro, olha o ouro carrega, carrega o loot estou full, pega ai quem tiver mineradora eu não preciso, carrega pega fora vou levar o essencial aqui pega o resto ai caralho os caralho estão amputados só deixou o lixo pra mim avata é humildade deixou tem mais loot ai caralho? os baús dele ele não achou arma? só o ult armado? é aqui no meio não vai sair aqui nunca ali, pera, 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 pera não joga é aqui nessa garagem foi uma c4 na garagem tá, tô com 15 dois é duas né foi duas olha o dono tentando abrir a casa cuidado com você caiu, caiu, caiu eita, olha o ouro, olha o ouro cheguei no barrocha vai, vai, vai vou jogar uma você não quebrou cuidado, cuidado, sai da frente não tinha nada não tinha nada WTF então é nessa porta aqui volta um c4, volta um c4 ou aqui nessa de cima fica esperta na rua olha a rua deixa aqui o vigilante então eu acho bala, preciso de bala peguei balinhas tá trancado tá trancado caiu o servidor? tá... tá todo é isso que joga uma roca rapaziada vamos lá, vamos lá mas quebrou o que é isso gente uma lr bala hoje em uma semi bolto de arma aí ó tem arma aí com borras ai ai tomei umas costas que porra de arma essa caralho eu morri velho Ah não, eu tô vivo ainda Tem, 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 tem os dois Tinha dois? Porra, cara Eu falei que ia brotar os dedos Seria não, mas lene Vamos lá pegar o ult? Vamos foi Tem uma... Tem uma bolt aqui, vocês vão pegar não? Ah, tem que esvaziar a fornalhona que eu deixei de gato É, legal a bolt O Rehobis do Rick não conseguiu acertar o HS Analisando a área Acabou o meu foguete Era o mesmo cara de antes Chamou um amigo agora Pegou a fornalha? Ih, pior que era dois mesmo Um outro tomou três HS e nem conseguiu ficar